Para fazer uso da palavra, o autor do decreto legislativo que criou essa homenagem, vereador Antônio Carrijo, que representa o prefeito Odel Muneão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, para não ser cansativo, peço licença para cumprimentar a todos na mesa, em nome desse presidente, o presidente Vilmar Rezende, a todos na mesa, porque as altas horas que já estão aí, muitas pessoas têm compromisso, mas dizer, quando eu, vereador baiano, vereador tenente Lúcio, na época, propusemos criar essa comenda, foi com a finalidade de incentivar as pessoas que investem no esporte, que acreditam no esporte, cada um com a sua história. Aqui hoje é o exemplo que foi demonstrado pelos currículos aqui apresentados. Belíssimos, cada um mais bonito que o outro, cada um no seu momento, cada um na sua particularidade. E quem faz o esporte, Guto, presidente do Bernardo Esporte Clube, que me honra ter como presidente, a gente sabe das dificuldades. Quem faz o esporte é a sociedade, é o povo, as pessoas que amam o esporte. E aquilo que você falou, quem investe no esporte, está investindo na saúde, está investindo na educação, está investindo na segurança, na cultura, enfim, em tudo. E é isso que nós queremos, seja ele qualquer tipo de modalidade. E todos que estão aqui fazem, além de mais, fazem com o coração. Então, quando nós resolvemos que tinha sido extinto o incentivo que nós tínhamos aqui de homenagear o desportista da cidade de Uberlândia, acabou essa homenagem, eu, Baiano e o Lúcio, junto com todos os demais vereadores, criamos essa comenda que leva o nome do senador, o Etton Salgado. Esse senador, que eu aprendi a respeitar, nós temos ideologia diferente, temos pensamento diferente, mas somos amigos. E na política você tem que diferenciar isso. E, muitas vezes, o que me admira do Etton Salgado, embora a população não reconheceu aqui na votação, mas é um homem que tem lado. Político tem que ter lado, do lado de cá ou do lado de lá. Não é aquele que fica para lá e para cá. E o senador já demonstrou isso no país, da sua seriedade, da sua competência. Quando ele chegou a Uberlândia, procurou o vereador Hélio Ferrazio Baiano, como foi colocado, e a partir daí começou-se uma amizade, porque ele estava vindo para investir em Uberlândia. E aqui iniciou-se uma faculdade, logo após uma universidade. E hoje Uberlândia pode dizer que é uma das capitais de universidades e faculdades do nosso país. Por quê? Porque acreditou, veio, investiu, e aí surgiu esse polo na região sul, que é um local que é de escolas e universidade. Então, esse senador acreditou. Tem as polêmicas? Sim, mas é tem lado. Não é aqueles que ficam para lá e para cá. E ele realmente não foi só isso. Ele investiu nos meios de comunicação, ele investiu no esporte, no futebol de campo, futebol de salão, ele investiu numa grande modalidade, que é o basquete, que não existia quase que o basquete da cidade de Uberlândia. Então, são poucas pessoas que acreditam e investem no esporte. Então, está aqui a justificativa dessa homenagem a uma pessoa que sempre trabalhou para Uberlândia. Sempre. Quantas modalidades esse senador investiu do seu bolso para atletas de karatê, judô, natação e assim por diante. Então, essa é a justificativa que leva o nome da comenda, o é tão salgado. Então, nós ficamos orgulhosos de escolher essa comenda e realmente homenagear vocês, porque ela, além de ser a comenda, ela leva também a medalha. Então, quero aqui agradecer a todos os vereadores que apoiaram, votaram, e aí o resultado de pessoas escolhidas, escolheram a dedos. Porque cada um faz seu papel, ninguém é melhor que o outro, cada um deu alegria, contribuiu com o esporte da nossa cidade. Quando aqui o vereador Hélio Ferraz Baiano colocou o nosso indicado, que é o Valtim, quanta alegria esse Valtim deu para nós aqui no basquete. O basquete de Uberlândia sem o Valtim se torna um basquete sem graça. O basquete do Valtim, ele envolve. Então, nós temos aqui, não podemos diferenciar os homenageados, mas dizer que nós sentimos felizes e orgulhosos por vocês aceitarem essa homenagem, simples, mas que realmente é uma homenagem do povo de Uberlândia, porque nós, vereadores, representamos a cidade de Uberlândia, representamos a população. E aqui, o que falta, Guto, é realmente as pessoas, as empresas, acreditar no esporte. Muitas empresas investem, sim, mas investem muito pouco. Quando você falou da lei de incentivo ao esporte, nós temos um pensamento, o prefeito Odelmo tem buscado um entendimento, porque hoje o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, passam muitas dificuldades e têm que eleger as prioridades. E nós temos que pensar realmente numa lei de incentivo ao esporte. Nós temos aí a lei do governo federal e estadual. Estadual tem, mas geralmente as dificuldades é só quem está devendo. Então, quem está devendo é porque não dá conta de pagar a conta. Então, é complicado. Então, tem que realmente mudar essa legislação. E destacar aqui o grupo Arcon também, que é um grupo que sempre trabalhou com as modalidades. Basquete, futsal, vôlei, entendeu? Então, tem muitas, o Berlante Esporte Clube, o Claco do Futuro, e tem outras empresas. Não quero fazer aqui injustiça. Mas nós temos aqui a Caixa Econômica Federal, que investe muito no atletismo aqui, e é lógico, muitos outros que às vezes trabalham no anonimato. Então, finalizando, estou aqui representando o nosso prefeito Odelmo Leão, mandou um abraço a todos vocês, porque vários compromissos já tinham assumido. E o prefeito tem feito seu papel no esporte, com todas as suas dificuldades. O vereador Baiano anunciou, o Berlante foi a primeira cidade de Minas Gerais a ser credenciada para trazer aqui um centro de treinamento da Olimpíada de 2016. Ninguém acreditava, e o Berlante já tem, principalmente em parceria com o SESI, nós temos três equipamentos que já estão cadastrados para que o Berlante possa estar recebendo o centro de treinamento das Olimpíadas. E também é lógico que o Praia tem grandes equipamentos, na segunda rodada estará sendo cadastrado também para sediar também alguns tipos de modalidade. E é lógico que a Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai passar por o Berlante, porque nós já temos a rede hoteleira já cadastrada, já oficializada, e é lógico que eles buscam um local de treinamento, um base camp, que é chamado de centro de treinamento de seleções. E aqui nós oferecemos um estádio, um estádio que hoje é o segundo em Minas Gerais e o terceiro do Brasil. Depois de todos os estádios abertos para a Copa do Mundo, nosso estádio, João Berlante, passará a ser o décimo terceiro, muito maior que o outro estádio. E aí eu faço homenagem ao nosso ilustre comandante coronel Felipe, que chegando aqui na cidade de Berlante, contribuiu para que esse se tornasse realidade. Não facilitando, mas contribuindo, dando as suas informações, fazendo com que a Prefeitura, através da FUTEL, pudesse legalizar aquele estádio, que no momento era liberado apenas para 19 mil. Está aí o resultado de parceria. É isso que nós fazemos nesse Brasil, parceria. Então, parabéns, coronel Felipe, que eu tenho certeza que a cidade de Berlante não vai deixar você ir para Belo Horizonte, eu não sei a passeio, que nós vamos trabalhar todas as forças vivas de Berlante para criar aqui o comando interior do Corpo de Bombeiros. Nós temos na capital. Então, Berlante, tenho certeza que o governador Anastasia, o nosso deputado Luiz Humberto, o nosso prefeito Aldelmo Leão e todas as forças vivas estarão consolidando esse comando interior aqui na cidade de Berlante. Então, parabéns a todos, um abraço ao prefeito Aldelmo e o prefeito está contribuindo e irá contribuir, se Deus quiser. Como eu sempre falo, essa luta tem que continuar e tem que continuar mesmo, que até 31 de dezembro ele é prefeito de Berlante. E é lógico, nós temos aí grandes anseios para que nós possamos continuar trabalhando por essa cidade. Muito obrigado a todos que ainda ficaram aqui e um abraço fraterno desse prefeito Aldelmo Leão. O que aconteceu com um often ha sido juntad e, desculpa, Lulaza, a gente vai discutir. Foi aqui, vereadorzinho. . . .